Sim, acho que eu tenho uma característica diferente de muitos avançados na Série A e no mundo, uma característica rara, mas acho que com os colegas que eu tenho aqui, que eu vi pessoalmente a jogar comigo, acho que posso fazer um bom campeonato, sim. Sim, fui muito bem recebido por toda a equipa, toda a staff, treinadores, diretores, tudo, fisioterapeutas também, mas acho que vai ser uma época engraçada, gostei como fui recebido e o diretor ter falado que estavam há muito tempo atrás de mim e isso só me faz sentir mais confiante para ajudar o clube. Sim, sinceramente estou muito ansioso por poder jogar com colegas com essa qualidade, acho que vou encaixar bem, o meu estilo de jogo vai encaixar bem com o estilo de jogo deles, acho que vou ser bem alimentado, bem assistido para fazer golos, para fazer assistências, para jogar bem e gosto, estou a gostar muito da minha relação com eles no campo e fora do campo também.